Música Perereca toma pica, toma pica perereca Perereca toma pica, toma pica perereca Pro DJ Isaac, eu vou jogando a jota Pro DJ RG, eu vou jogando a jota Pro DJ Lohan, eu vou jogando a jota Pô, passo pau na jota Ciência mulheres em todas que não vive, propago que não vê Ceca da década idadeira O que que apagia essa filha é da puta? Pergunta às amigas dela Tu vai lhe dar essa jota ville ou non? Pro baile da SJ, a filha é pra gente perapeta Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Pro DJ Isaac, eu vou jogando a chota Pro DJ RG, eu vou jogando a chota Pro DJ Lohan, eu vou jogando a chota Já é que tal? Já é que tal? Já é que tal? Já é que tal? Faça o pau, não faça o p... Faça o pau, não bota a tela Faça o pau, não faça o p... Faça o pau, não bota a tela O menino de uma empresa na boca Não conseguiu a vida, é só lançar o tempo FOLADO! 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 FOLADO!